E galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile E vamos de novidade galera, isso mesmo, porque nesta quinta-feira chega algumas coisas importantes E uma delas é os próximos destaques da semana Então nessa quarta-feira, muito provavelmente, teremos de volta as charadas Que é aquela pista que a Konami dá pra gente toda quarta-feira Pra gente descobrir quem são pelo menos um, dois ou três destaques da semana Ela sempre coloca ali, em alguns casos ela até já colocou a seleção completa Com as bandeiras das nacionalidades e as posições dos jogadores pra gente acertar a charada Dito isso, aqui vai minha prediction O Mohamed Salah, Lewandowski, Bukayo Saka, João Neves, Mateu Kovacic, Mitoma, Zirkzy, Wanderson, Igor Paixão, goleiro Rulli, Udiakité e Uche Beleza? São ali algumas das possibilidades Cravar, cravar aqui mesmo galera Eu gostaria de cravar aqui o Zirkzy, na minha opinião ele vem tá Kovacic também, forte candidato O Mohamed Salah e o Lewandowski, que aí pra mim são os mais cotados para virem Deixa aí nos comentários desses daqui, qual você acha que é o mais certo de vir Dito isso, Pipo Inzag, galera, muito provavelmente deve vir numa box igual a box do Paul Scoles Por quê? Porque o Paul Scoles, como vocês sabem, ele veio sozinho Então o Inzag, galera, ele poderia vir com o Maldini Ele poderia vir também naquela box, né, que veio o Bajo, o Del Piero e também veio o Tote Porém, ficou sozinho, se vocês repararem, dos épicos recentes que foram adicionados na nova DLC Na verdade, na última DLC O Inzag não veio em nenhuma box Então muito provavelmente ele deve vir numa box igualzinha do Paul Scoles ali com 50 jogadores Então, você que é fã do Inzag e gosta, curte da gameplay dele Aproveita, porque muito provavelmente ele vem numa box aí reduzida Que se torna mais fácil de você tirá-lo Dito isso, teremos aí, muito provavelmente, também o próximo volume Que é o volume 3 do Summer Transfer E aqui, alguns jogadores mais cotados pra vir E que se vier, vai dar um brilho nessa box aí Que é o Delete, pelo Manchester United O De Gea também ali pela Fiorentina E ele, além da máxima, né Sir Bob Shalton O Hendrick também pode aparecer Ali o Julia Alvarez também, beleza, galera? Dito isso, showtime Quinta-feira também é dia que a Konami gosta de mandar um showtime Coloquei aqui uma possibilidade, né O European Clubs Mudefielders Coloquei ali o Onana, o Frank De Jong e o Cop Miners, beleza? Mas lembrando que é só uma imagem meramente ilustrativa Pra dizer que provavelmente teremos showtimes Galera, como vocês sabem A Konami tem reafirmado e afirmada aí a parceria Com os clubes, né Que ela tem licença Então, o que aconteceu com o Manchester United Pode acontecer com o Arsenal, né Que é um dos clubes parceiros aí da Konami E ela fazer algo semelhante Com o que ela fez aí com o Manchester United, né Trazendo, no caso que ela trouxe o Bruno Fernandes, né No Manchester United E aqui no Arsenal ela pode trazer aí o Odegaard E escolher ali algum épico que ela tenha no banco de dados Pra trazer numa box também E chegou a hora, né galera Vieram quase todos os épicos aí possíveis Então, meu amigo, chegou a hora dele Rudy Gullit é o mais esperado aí Pode estar chegando também aí neste domingo Às 23 horas em uma box com ele mesmo, né O próprio Gullit, o Raika, o Van Basten também Seria uma box aí muito top E ele também pode estar chegando Tá reduzindo, tá se afunilando Então tá chegando a hora também dele aí De Carlos Reis, Romenig, Raul e o Stojkovic, né São jogadores ali muito interessantes Que podem estar chegando aí nesse domingo É a box do Gullit ou é a box do Romenig Basta só a Konami decidir o que ela vai querer trazer E galera, teremos finalmente o evento aí Pênalti Shoutout É um evento apenas de disputa de pênaltis, beleza Dispute partidas contra o usuário E conclua todos os desafios para ganhar um total de 40 mil EXP E um programa de treino de habilidade O início, dia 22 E vai até o dia 29 Aí galera, pra quem não se lembra É parecido com esse evento do Blue Lock, beleza Aquele evento do Blue Lock, desafio de pênalti Então é isso galera As novidades que eu tenho pra vocês Até o momento é essa Surgindo qualquer novidade Nesta quarta-feira eu trago em primeira mão Pra vocês E eu vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo Valeu e fui! E aí 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 E aí